Senhoras e senhores que estão aqui no plenarinho da Assembleia Legislativa, que nos acompanham pela TV Assembleia e também pelo Facebook, dentro de poucos instantes vamos iniciar os trabalhos. Nesse momento, os meninos estão trazendo aqui mais algumas cadeiras, eu peço a gentileza ali, olha, o pessoal ali já está colaborando também, para que eles possam ir dispondo ali as cadeiras, de forma que todos possam melhor se acomodar, para poder melhor acompanhar também o desenrolar aqui da nossa audiência pública, que vai se iniciar daqui a poucos instantes. Vamos agradecer mais uma vez aos amigos que nos acompanham pela TV Assembleia e também pelo Facebook da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Falamos ao vivo do plenarinho da Assembleia Legislativa aqui no Centro Cívico, em Curitiba, capital do Estado. Hoje temos casa cheia aqui, temos muitos amigos e amigos que chegaram logo cedo, se acomodaram, agora nós estamos providenciando mais algumas cadeiras. Vamos buscar mais ali, o pessoal do cerimonial já pedindo mais algumas cadeiras. Deputados estaduais já presentes, o propositor, deputado Emerson Bacil já presente, dentro de poucos instantes nós vamos iniciar os trabalhos. e daqui a pouquinho também registrando as presenças e as participações. , . . . Obrigado. Obrigado. Muito bem, os amigos que estão ali nas laterais de pé, os nossos colegas já estão providenciando... Muito obrigado, viu, meninos? Estão providenciando as cadeiras para melhor acomodar mais algumas pessoas. A gente, de toda forma, vai agradecendo a compreensão e a paciência daqueles que ficarão de pé, mas certamente o tema dá maior importância. Então, eu acredito que não vai ser esse o problema maior. Queremos agradecer mais uma vez pela presença e pela participação nesta manhã aqui no plenarinho da Assembleia Legislativa. Obrigado. 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 Muito bem, senhoras e senhores, mais uma vez e agora oficialmente. Sejam todos muito bem-vindos, muito bom dia. Pedir a gentileza é de que mantenham desligados, ou então, no modo silencioso, seus telefones celulares. Já estamos providenciando mais algumas cadeiras ainda para que possam melhor se acomodar e melhor acompanhar a audiência pública. Nós estamos ao vivo, como já dissemos antes, e o Luiz Ribeiro fazia transmissão às entrevistas através da TV Assembleia e também estamos ao vivo pelo Facebook. Senhoras e senhores, temos a satisfação em realizar aqui no plenarinho da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná a audiência pública para debater o projeto de lei nº 606 de 2016, que trata sobre o tema Escola Sem Partido, por proposição do presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, deputado estadual Emerson Bacil. Neste momento, iniciando os trabalhos, temos a honra, então, de convidar inicialmente para compor a mesa, justamente, proponente e deputado Emerson Bacil. Bom dia, deputado. Também acompanhá-lo, queremos convidar isso, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Também pedir a gentileza que venha à frente, membro da comissão e relator do projeto de lei nº 606 de 2016, deputado estadual Luiz Fernando Guerra. Da mesma forma, pedir que venha à frente, também integrante da comissão, deputado Professor Lemos, peço que venha à frente. Da mesma forma. Muito bem. Peço que venha à frente, deputado estadual Arilson Quiorato. Peço também que venha à frente, deputado estadual Luciana Rafaim. E também peço que venha à frente, deputado estadual Soldado Frutti. Opa, a satisfação do deputado Homero Marquesi também, peço que venha à frente. Uma salva de palmas também, deputado Homero Marquesi. Muito bom dia, deputado Homero. Senhoras e senhores, aí estão os nossos deputados estaduais, já à mesa. Peço que venha à frente também, procurador de justiça do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção aos Direitos Humanos do Ministério Público, doutor Olímpio de Sá Souto Maior Neto. Peço que venha à frente também, promotora de justiça do Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e Adolescente e da Educação do Ministério Público, senhora Luciana Lineiro. Também peço que venha à frente, doutora Luciana, muito bom dia. Também peço que venha à frente, procuradora do Ministério Público, doutora Margarete Matos de Carvalho. Doutora Margarete, muito bom dia. Também peço que venha à frente, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, a senhora Andréia Gouveia. Peço que venha à frente. E ainda para compor a mesa, cumprimentando os amigos que nos acompanham pela TV Assembleia e pelo Facebook da Assembleia Legislativa do Paraná, convidando também conselheira do Conselho Estadual de Educação, a querida Sandra Terezinha da Silva. Oi, Sandra, bom dia. Queremos cumprimentar e agradecer a presença e a participação também, senhoras e senhores, cumprimentando a nossa querida... Agradecendo aqui a Thais Maria Mendes, também conselheira do Conselho Estadual de Educação, aos demais integrantes na sua pessoa. Cumprimentando também, presidente da PP Sindicato, professor Hermes Leão também, agradecendo a presença, obviamente. Cumprimentando também, ex-presidente da PP Sindicato, vice-presidente da Confederação Nacional de Trabalhadores em Educação, professora Marlei Fernandes. Agradecendo também a presença e a participação, representando o Conselho Estadual de Direitos da Criança e Adolescente, neste ato representando o presidente Renan Pereiro, Márcio Carvalho. Cumprimentando também, administrador da Help Brasil, MBL, o Max Lopes também. Oi, Max, bom dia. Cumprimentando também, agradecendo a presença e a participação nesta oportunidade, presidente da UPS, União Paranaense e Estudantes Secundaristas, o Wellington. Ao cumprimentá-los mais uma vez, agradecendo a presença e a participação, muito bem. Nós estamos providenciando mais algumas cadeiras, mas aqueles que ficarem de pé, pedimos a sua compreensão e paciência. Senhoras e senhores, peço a sua especial atenção, a partir deste momento, iniciando efetivamente os trabalhos, na audiência pública e passando a palavra ao nosso anfitrião, proponente e presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, com a palavra, deputado Emerson Bacil. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia. É uma satisfação recebê-los aqui, na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, para nós debatermos um assunto importante, e que diz respeito, e muito, ao cotidiano do ensino do nosso Estado do Paraná. Gostaria, primeiramente, agradecer sempre o nosso cerimonialista, por estar sempre colaborando, a toda a equipe aqui dessa casa, por estar no apoio, também a minha assessoria, e também os nossos componentes da Comissão de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que têm dado um grande suporte para que essa audiência fosse realizada no dia de hoje. Gostaria de agradecer ao deputado Luiz Fernando Guerra, membro da comissão, e também será o relator deste projeto, Lei 606, barra 2016, que será discutido nesta manhã. Agradecer também ao deputado professor Lemos, membro da comissão, que está aqui também muito ativo a respeito desse tema, o deputado Arilson Chiorato, que se faz presente, muito obrigado, o deputado Luciana Raffanin, o deputado Soldado Fruitt, agradecer também, chegando agora, o nosso deputado, e também autor do projeto, Ricardo Arruda. Fique à vontade. Obrigado, deputado. Também agradecendo ao deputado Homero Marquense, que se faz presente. Doutor Olímpio, de Sassolto Maior Neto, procurador de justiça do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção aos Direitos Humanos do Ministério Público. A senhora Luciana Lineiro, promotora de justiça do Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e Adolescente e da Educação do Ministério Público. Doutora Margarete Matos de Carvalho, procuradora do Ministério Público. A senhora Andréia Gouveia, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. A senhora Sandra Teresinha da Silva, conselheira do Conselho Estadual de Educação. A todos os professores interessados também na educação do nosso Estado, os alunos, crianças, adolescentes e demais que se fazem presente. Sejam bem-vindos. De início e após os meus cumprimentos já dados, gostaria que essa audiência pública não é a primeira, pode não ser a última também, mas eu gostaria que essa, em particular, ela fosse tratada com muito respeito e com muito carinho ao tema que é dado no dia de hoje. Então, discussões existem e existirão, principalmente sobre a escola sem partido, mas a educação, o respeito e ouvir o que o próximo tem a dizer é muito importante. Então, a casa cheia, ela mostra que esse tema ainda é muito atual. E, se é a favor ou contrário, peço que vocês ouçam aqueles que não têm o mesmo entendimento que você mesmo tenha. isso é muito importante para nós darmos seguimento e concluir a audiência pública com êxito. Caso contrário, nós seremos forçados a interromper e finalizar com antecedência. Está certo? Então, agradeço. Muito obrigado à presença de vocês. Importante todos estarem aqui. Muito obrigado. Deputado Emerson Bacia, antes que V. Exª passe aos senhores deputados estaduais que o acompanham, cumprimentar também ao Augusto Franco e Guto. Bom dia, representando o deputado Tadeu Veneri que não pôde comparecer. Deputado Emerson Bacia, que na sequência passará aos nossos deputados para a sua breve manifestação também. Dando início aos trabalhos, eu gostaria de convidar o deputado e proponente, autor desse projeto que se faz presente aqui, para falar a respeito. Nós teremos cinco minutos para isso, deputado. Gostaria que o senhor mantivesse dentro desse tempo para falar a respeito desse projeto e da importância dele. Com a palavra, deputado Ricardo Arruda. Bom dia a todos. Cumprimento o deputado Emerson Bacil, deputado Luiz Fernando Guerra, professor Lemos, Ariuson Chorato, deputada Luciana Rafaim, soldado Fruite, deputado Homero, doutor Olímpio, de Sá, maior neto, senhora Luciana de Nero, doutora Margarete Matos de Carvalho, senhora Andréia Gouveia e senhora Sandra Terezinha da Silva. Muito obrigado por todos. Obrigado, Bacil, pela oportunidade. A audiência pública é sempre muito válida, ainda mais um país que hoje podemos falar que preza a democracia. hoje temos liberdade de agir, cada um tem a sua opinião. O projeto de lei Escola Sem Partido é um projeto que está na casa aqui já há algum tempo, já foi aprovado por todas as comissões, a única comissão que falta é Ciência e Tecnologia, que não é uma comissão impeditiva. Pode ser aprovado ou não. Esse projeto irá para votação no plenário em pouco tempo. Essas discussões são importantes, porém nós não vamos mudar a nossa maneira de enxergar. Sabemos dos direitos e deveres dos professores e dos alunos. Todos aqui estudaram, uma boa parte aqui tem filhos e filhas, são pais, tios, avós. Eu garanto aos senhores que nunca, nunca, em tempo algum, existiu deputado Bacil, uma matéria chamada Ideologia de Gênero e Partidária. Nunca. E isso foi uma invenção criada no Foro de São Paulo no projeto do PT em 92. Um projeto que foi feito para que as pessoas fossem doutrinadas ideologicamente para aprenderem sobre o socialismo, sobre o comunismo e os que dão risada deveriam se informar porque aqui nós não brincamos, nós falamos e comprovamos, há o último levantamento feito aqui no Paraná. 90% Guerrinha de todo o material didático das universidades são de esquerda. Alguma dúvida quanto isso é uma doutrinação ou não? Alguma dúvida? Eu acho que não há dúvida. Certo? A Rede Globo também é de esquerda. Com certeza. Tanto é de esquerda que elas chamam ela chama a revolução de 64 de golpe. É de esquerda. Pessoal, minuto. Pessoal, com a palavra o deputado Arruda. Peço, chama atenção, atenção a todos, chama atenção, a palavra ainda está com o deputado Ricardo Arruda. Deputado, por favor. Continuando, deputado. É bom que essa casa mantenha um nível de respeito. É porque o que nós aprendemos aqui na política é assim, quando a gente apoia ou a gente concorda com o PT ou leva vaia. Então a democracia deles não é democracia. É muito diferente da democracia. Cada um tem a sua opinião, respeite a opinião de cada um. Eu faço aqui um desafio, um desafio. A educação nos últimos anos piorou e muito. Piorou. Então, gente, a avaliação de IDEB caiu no lixo, no lixo, no governo de esquerda. Eu estou falando a nível nacional, a nível nacional, nível nacional. Não estou falando de Paraná só. Gente, não adianta discutir, vamos se informar, vamos ler, vamos ler, não a cartilha do PT, vamos ler o que é a verdade. a educação no Brasil virou um lixo. Outra, as universidades viraram uma baixaria, é parede pichada, a arte em faculdade hoje é aluno pelado dançando. Isso é arte? O deputado vai vacil. Esse pessoal, ou eles vão se comportar ou tem que encerrar essa reunião. Atenção. Essas pessoas, por favor, eles não aceitam o contrário, eles não aceitam a verdade. A verdade dói, mas tem que ser dita. É minha vez de falar. É minha vez de falar. Por favor, a todos que estão presentes, eu tenho, senão eles vão ter que encerrar a audiência, isso não é o que nós queremos. Por favor. Eu tenho vídeos de universidade que acho que não conseguiram passar para ver a baixaria que estão. É droga rolando, droga, é professor saindo com aluno e vice-versa. Os valores foram deturpados. Os valores foram deturpados. e eu digo mais, eu digo mais, eu sou filho de professora dos bons professores que são a maioria. Os bons professores não concordam com ideologia nenhuma e nem querem dar essa aula. Não concordam. A grande maioria não concorda. O 29 de abril não tem nada a ver com isso. É o governo Beto Richa, o problema dele. Não é meu. Não é meu. Se fosse meu, eu saberia como agir. Enfim, estava no camburão. Qual é o problema? Eu estou vendo até um cara mordaçado aqui, isso aqui não é circo, pô. Como é que pode isso? E por que vai vaiar que eu tinha no camburão? Eu vou continuar. O projeto de lei Escola Sem Partido tem um único objetivo, deputado Bacil, é manter a Constituição Federal. A Constituição dá limite ao professor e à professora. Só não concorda quem não lê a Constituição Federal. E outra, colocar um cartaz dizendo do limite do professor, qual o mal que há nisso? Qual o mal que há isso, deputado? Não tem mal nenhum. Ninguém está calando o professor. O professor tem que seguir a base nacional, seguir o currículo escolar. Ninguém vai proibir o professor de dar uma aula correta. Não queremos que um professor pegue uma criança de 5 anos de idade, como tem vídeo gravado, e diga para ela, você é menininha, você pode virar menino se quiser. Você é menino, pode virar menina. Desde quando? Desde quando? Gente, não adianta, vai, tem vídeos. Eles não aceitam o contrário. Não adianta. Atenção, você chamar a atenção mais uma vez, a palavra está com o deputado Ricardo Arruda, autor do projeto. É importante ouvi-lo para saber também o porquê desse projeto estar em discussão nessa casa. É muito importante. Deputado, com a palavra. Tem vários vídeos, tem um que pegar uma criança, menino, que não passar batom, menino, que ele não podia ter preconceito. É normal isso? Para quem gosta de batom, para quem é homem e gosta de batom, perfeito. Eu não gosto e não quero que meu filho use também. Cada um educa o filho como quer. Não é o professor que vai manipular os filhos. Não, não vamos permitir isso. E essa ideologia partidária também. E resumindo, esse projeto, agradando ou não a minoria dos professores, vai ser aprovado no Paraná. Paraná será o primeiro Estado a aprovar. Isso que eu vou garantir a vocês. Vocês verão que será aprovado nesse semestre ainda isso aqui. Essa pouca vergonha vai acabar. A educação vai voltar a ser o que era antigamente. Deputado, para concluir, deputado. A educação vai voltar a ser com respeito aos valores da família, com respeito ao pai e à mãe e educando corretamente as crianças e os jovens. Isso que nós queremos. Mais nada. ninguém quer calar professor, não queremos calar ninguém. Nós queremos que sejam dadas as matérias do currículo escolar. Ideologia não faz parte de matéria nenhuma. Isso é a invenção do governo de esquerda, o governo mais corrupto que esse país já teve. Está bom, senhor? Eu encerro por aqui. E aguardem. O choro é livre, o projeto será aprovado. O projeto será aprovado. Atenção. gostaria de convidar o deputado Arilson Chiorato para fazer os da palavra. Com a palavra, deputado Arilson. Agora os batem-pão, Maia. Pessoal, bom dia a todos e a todas. Momento importante para se discutir, um tema muito polêmico. Embora eu ache que o momento nosso era para discutir a falta de investimento e o desmonte que está tendo a educação e as escolas. Eu acho que é esse o debate. mas, como o deputado tem o poder e a prerrogativa de apresentar projeto de lei a um direito e a gente também tem que entender que a gente tem que ouvir as opiniões contrárias e acreditar nelas, discordar nelas, concordar, discordar e etc. A democracia, sim. Espera enquanto o país for democrático e a gente lutar para a democracia existir, esse ambiente vai ter um papel importante na sociedade. com referência ao presente projeto. Primeiro, eu queria dizer que uma vez eu li um livro de um autor curitibano chamado Dalton Trevisan que falava a morte de DJ em Paris. O título propunha de cara que uma pessoa, esse talvez DJ, tivesse morrido, falecido em Paris. Quando eu li o livro a verdade não era essa. É essa a gente projeto de lei. Não é uma escola sem partido, é uma escola de um partido único. o partido defendido pelo atual presidente da república. Mais premissa que essa foi a fala do ex-ministro, graças a Deus, ex-ministro Vélez, que pedia para gravar as crianças, para cantar o hino, que já é regulamentado por lei, que eu acho que tem que cantar o hino, que é um direito e acho bacana, mas já tem uma lei desde 71 e no final pedia para falar do Logan, vencedor das eleições. E isso é escola com partido, a única escola que existe, a única. Isso é escola com partido. Por que que o presente projeto não tem tanta lógica? Primeiro, que ele parte de uma suposição que existe doutrinação ideológica. Não existe elemento, existe um monte de fake. Era uma mamadeira com nome feio, era um tal de kit gay que ninguém nunca viu e pegou na mão. Eu vi. Eu tenho uma toca. A palavra está comigo, presidente. A palavra está comigo. Com licença. A palavra está comigo. A palavra está assegurada com o deputado Arilson Queerato. Eu vou mostrar. Por favor. Pessoal, por favor, vamos dar continuidade. Vamos assegurar a palavra ao deputado Arilson Queerato. Por favor. Em segundo. Segundo. o presente projeto não deixa claro quem vai julgar o que é a dita doutrinação esquerdista e qual o debate do conteúdo educacional disso. É só uma falácia. Desestimula o ambiente plural dentro das escolas porque limita a capacidade de pensamentos. Existe uma coisa na academia, eu sou da Universidade Estadual de Maringá, chama Liberdade de Cátedra que expõe e permite a liberdade do trabalho e os alunos a liberdade de aprender várias coisas. Eu sou fruto disso, eu sou administrador, estudei muita coisa da direita, Adam Smith é a mão invisível e não concordei e tenho outros pensadores e economistas que eu prefiro, mas tive oportunidade e ao partir do momento que a gente querer exerciar a liberdade das pessoas escolherem e entenderem o que acham, aí sim é doutrinação, aí sim é doutrinação, então tiramos o direito das pessoas, dos alunos, dos professores e das pessoas que trabalham com isso, por isso não tem embasamento, nem teórico, eu discordo, mas respeito a tua autoria e a direito do proponente e a gente está aqui para debater isso com muito respeito e se tem tudo que a gente precisa hoje nesse país é de menos ódio e mais respeito, independente dos extremos que são as oposições, eu tenho uma posição totalmente discordante disso, mais respeito, só que no momento certo eu a exponho, por isso que a gente não pode ter uma cultura de ódio no país e sim uma cultura de paz e um projeto como esse leva a cultura de ódio, infelizmente, infelizmente, quero dizer também que estabelece mecanismo de denúncia anônima, do pensamento contrário ao que os professores falam, vai virar um festival de denúncia para atrapalhar mais a vida do professor que não recebe o que deveria receber que está aqui no Paraná graças ao Beto Richa quatro anos sem ter reajuste um desrespeito à categoria e se o IDEB caiu, o responsável é ele e quem apoiou ele. É isso que aconteceu no Paraná. Não adianta querer falar a frase pronta e dizer que é isso para gravar o vídeo e sair no Facebook para bombar na internet e contar uma mentira para o povo paranaense. Deputado, para concluir, deputado. Por fim, estabelece uma censura na prática esse projeto a disciplinas importantes como a história, a filosofia, a sociologia e tantas outras. Quero encaminhar dizendo que o próprio STF tem entendimento contrário a isso, o Ministério Público tem entendimento contrário a isso. Tanto que foi retirado de pauta em alguns locais como é o caso de Curitiba. Mas, por fim, e menos não importante, se a gente usar isso para a escola vai ser um equívoco. Daqui a uns dias a gente tem que fazer isso para o quartel, para o templo religioso. Por que a escola? Por que a escola? Por que essa raiva do ambiente escolar? Eu queria saber o porquê disso. Concluindo, deputado, por favor. Concluindo, eu quero parabenizar todos que estão aqui. Essa luta vai longe. Força, fé e foco. Venceremos e jamais será aprovado. Dando continuidade aos trabalhos, gostaria de convidar o deputado e também relator do projeto, Luiz Fernando Guerra, está com a palavra. Por favor, deputado. Bom dia a todos. Satisfação estar aqui vendo esse plenarinho cheio. Meu respeito ao proponente dessa audiência pública, deputado Emerson Bacil. Sou uma pessoa muito democrática e queria também fazer aqui de público o meu agradecimento ao deputado Arilson Quiorato, uma pessoa que fala com propriedade sóbria, que prega que a gente tenha, sim, o direito de opinar. Eu, como relator desse projeto na Comissão de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, quero dizer a cada um de vocês, inicialmente, que eu tenho, sim, a minha visão pré-definida, mas eu estou aqui para ouvir todas as pessoas, todos os deputados e o meu respeito à deputada Luciana Rafaim, minha conterrânea do Sudoeste do Paraná, deputado professor Lemos, deputado missionário Ricardo Arruda, meu amigo, colega de partido. Pessoal, eu sou uma pessoa que sou neto de professor, tenho um carinho imenso por toda a classe, não concordo com tudo que acontece com relação à doutrinação que acontece em nossas escolas e digo por quê. Eu sou o contrário, deputado Arilson, à doutrinação de esquerda e de direita. Eu acho que a pessoa tem que ter a liberdade de expressar a liberdade de entender, porque sou advogado, entendo, e aqui eu vou pegar a Convenção Americana dos Direitos Humanos, o Pacto São José da Costa Rica, que no artigo 12 estabelece que os pais têm direito a que seus filhos recebam educação de acordo com suas próprias convicções. É isso que eu prego, gente. É isso que eu entendo. Não tem que ter, eu respeito à neutralidade política. Sou de um partido de direita, mas eu respeito a opinião da esquerda. Eu acredito que essa aqui, como disse bem o deputado missionário Arruda, Ricardo Arruda, é uma comissão que ela não será impositiva. Essa é uma discussão que tem que haver no plenário desta casa. O plenário é soberano. Lá nós teremos 54 deputados que votarão e colocarão as suas opiniões. Respeito e repito cada uma delas. eu estou aqui para ouvir o pessoal da PP Sindicato, ouvir o pessoal dos estudantes paranaenses, ouvir o pessoal de esquerda e de direita, para talvez, repito a vocês, mudar o meu voto. Eu já tenho uma definição, já tenho uma ideia com relação a esse projeto, a minha relatoria já está pronta, eu só não o fiz ainda porque respeitei essa audiência pública. A gente tem que ouvir as opiniões diversas da nossa. E é para isso que eu estou aqui. Sem mais delongas, eu agradeço a cada um de vocês que estão aqui presentes, eu acho que é isso que é democrático, a gente precisa mais da sociedade participando da vida pública e eu me coloco à disposição para sempre ouvir. Obrigado. Muito obrigado, deputado. Ele que vai ser o relator na Comissão de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e passo a palavra agora ao professor e deputado Lemos, que também é membro da comissão. Com a palavra, professor Lemos. Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimentando aqui o presidente e a deputada Luciana, quero estender a todos os demais membros da mesa dizer da minha preocupação com este projeto. respeitando evidentemente as opiniões e as proposições contrárias, mas este projeto começou a ser pensado em 2004 por um advogado de São Paulo chamado Miguel Najib. E aí, em 2014, lá no Rio de Janeiro, o Flávio Bolsonaro, deputado estadual, pediu para que ele preparasse um projeto. ele protocolou no Rio de Janeiro defendendo este projeto. Não foi aprovado, evidentemente. Também, no mesmo ano, em 2014, o outro filho do Jair Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro, apresentou na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. E, dali para cá, esse movimento foi crescendo e vários estados foram apresentados. Lá em Alagoas foi aprovado, mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Barroso, suspendeu. E o Supremo deve julgar. Acredito que vai reprovar, porque ele contraria a Constituição brasileira. Então, na Câmara de Vereadores de Curitiba, foi sustado pelo Judiciário do Estado do Paraná a sua tramitação. Não foi nem a votação. Não pôde nem tramitar pelas comissões temáticas da Câmara de Curitiba. Então, temos já relatos de vários municípios que aprovaram e o Supremo Tribunal Federal ou os Tribunais de Justiça dos Estados já suspenderam. Tem um parecer muito importante da Procuradora Geral da República, dizendo que não pode cercear o direito de ensinar e o direito de aprender, que contraria a Constituição brasileira também. Tem um parecer assinado pelo Procurador Geral de Justiça do Estado do Paraná, doutor Ivonei, dizendo aqui no Paraná que este projeto em discussão na Assembleia não pode prosperar, porque ele fere o direito, a liberdade de ensinar e de aprender e fere a Constituição também. Tem um parecer do Conselho Estadual de Educação do Estado do Paraná, exarado em 2018, assinado pela Presidente, dizendo que não pode também, o Conselho examinou, diz que não pode, é inconstitucional, não dá para seguir adiante. Assim, eu poderia aqui ir apresentando vários pareceres. Tem aqui da Defensoria Pública do Estado do Paraná também, dizendo que não pode prosperar. Então, tem a manifestação de várias entidades no Brasil, inclusive tem manifestação de entidade internacional aqui na minha mão. Não tenho tempo para apresentar em cinco minutos. Então, há uma fixação por parte de algumas pessoas de que as escolas estão destruindo as famílias, de que as escolas, os professores, estão abusando dos nossos alunos, querendo doutriná-los. eu não vejo, eu sou professor há mais de 30 anos. Aqui no Estado do Paraná, eu conheço todas as escolas, conheço os professores, os funcionários de escola, já fui estudante aqui, desde o ensino fundamental, médio, não fui doutrinado e não vejo nenhum professor nosso doutrinando ninguém. E também com relação à chamada ideologia de gênero, isso foi uma invenção para criar um movimento para ficar denunciando os professores no Brasil e no Paraná. Os nossos professores e professoras são heróis, são heroínas neste país e neste Estado e nos municípios. São os que ganham o menor salário do Poder Executivo, têm a maior carga horária de trabalho, em condições muitas vezes desumanas para trabalhar, com salas superlotadas, sem ar-condicionado, inseguro no entorno da escola. então não é possível que a gente possa avançar aqui nesta Assembleia contra o interesse público, contra os nossos estudantes, contra os nossos professores. não pode prosperar. E aqui no Paraná há de não prosperar também, de não passar nem na comissão e nem no plenário. Obrigado, professor. Deputado, professor Lemos, também integrante da comissão que iniciou essa discussão aqui hoje. Gostaria de passar a palavra agora para o deputado Soldado Fruitt. Deputado, qual a palavra? Deputado Emerson Baceu, deputado Soldado Fruitt, rapidamente, cumprimentar também, já está a mesa, deputado Estadual Goura também, presidente. Deputado, seja bem-vindo, muito obrigado pela participação. Deputado Soldado Fruitt, qual a palavra? Bom dia, bom dia a todos e a todas. Em uma sala de aula, a palavra é do professor e os estudantes estão condenados ao silêncio. Imponha as circunstâncias que os alunos sejam obrigados a seguir os cursos de um professor, tendo em vista a futura carreira e que ninguém dos presentes a uma sala de aula possa criticar o mestre. É imperdoável a um professor valer-se-á dessa situação para buscar, incutir aos seus discípulos as suas próprias concepções políticas, em vez de ele ser útil, como é de seu dever, através da transmissão, do conhecimento e da experiência científica. Isso foi dito por Max Weber. Todo mundo conhece quem é Max Weber. Sou um dos maiores defensores dos professores nessa Casa de Lei. Porém, não devemos permitir que posições políticas partidárias de alguns professores sejam impostas aos seus alunos. Ao professor, cabe educar nossos filhos, mostrar-lhes alternativas diversas, mas jamais impor-lhes o mesmo posicionamento político seu. Acima de tudo, deve a escola preservar o direito moral das crianças e de seus pais, bem como suas convecções políticas partidárias. Incutir na mente de uma criança ser de direita ou de esquerda é o melhor para ela é um absurdo, pois trata-se de uma manipulação em um momento da vida dessas crianças onde está iniciando sua formação de ideias. Na verdade, até é desnecessário uma audiência para discutir esse assunto, pois a Constituição já impõe a liberdade de consciência, de crença e a liberdade de aprender de alunos. Também, nossa Constituição impõe o princípio da neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado do pluralismo de ideias. Além das comissões, além disso, a Convenção americana sobre os direitos humanos garante o direito dos pais sobre a educação religiosa moral dos seus filhos. Assim, a Escola Sem Partido vem nada mais do que garantir o cumprimento do que já está previsto em lei, deixando a cada aluno o seu tempo e conforme suas convicções decida sua posição política partidária. Meus amigos, eu entendo a democracia livre, eu entendo é muito importante essa audiência, o respeito também mútuo é muito importante, então, entendemos o sofrimento que os professores passam dentro de sala de aula. Eu fui, sim, o defensor ferrenho do presidente Jair Bolsonaro, mas também eu entrei nessa casa a partidário. eu não vejo a partidário, eu não vejo partido aqui dentro. Pode, me corrija, a PP Sindicato me pediu uma situação da escola aulas-aulas aos horários, eu fiz o meu papel, eu sou defensor público, eu não defendo partido aqui dentro, eu sou um defensor do povo, o que é bom para o meu povo vou defender, sim. Eu defendo que sim, eu sei que não tem nada a ver, mas eu defendo que sim, tem condições de dar essa data base, que sim, o professor tem que ser respeitado dentro da sala de aula e fora da sala de aula também, pelos órgãos públicos, pelos políticos que a qual foi eleito para isso. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Obrigado, deputado Soldado Fruite. Gostaria de passar a palavra agora para a deputada Luciana Raffanin. Com a palavra, a deputada Luciana Raffanin. Bom dia, eu quero saudar o Emerson, deputado Emerson, presidente dessa audiência pública e também os demais deputados, demais autoridades que compõem essa mesa de uma maneira especial a todos que aqui estão para acompanhar e acredito que não só acompanhar, mas o interesse também de poder participar e poder também falar, porque a audiência pública é para isso. E eu espero poder aqui ouvir vocês também, ouvir aquilo que vocês pensam também com relação a esse projeto. Gostaria, então, rapidamente, no meu tempo, porque eu quero mais ouvir do que falar, mas rapidamente no meu tempo, eu só gostaria de dizer que esse momento é um momento de diálogo, sim, e nós precisamos entender ambas as partes. Nós não podemos também chegar aqui também doutrinado, porque quando eu venho para uma sessão e digo assim, esse projeto vai passar, queira ou não queira, é porque eu também já estou doutrinada. Então, eu não aceito isso. Eu gostaria de que a gente pudesse aqui fazer o debate, poder aqui ouvir as partes, poder entender e mais do que nunca, eu quero defender a liberdade do professor ensinar. Eu, quando no meu ensino médio, quando no meu ensino fundamental e quando no meu ensino médio, eu não tive nenhum professor que me doutrinou, mas me deu a liberdade de pensamento, me deu o direito de pensar, me deu o direito de saber o que é certo e o que é errado. E só queria dizer uma coisa para vocês. na década de 70, quando eu estava já no meu ensino fundamental, no ensino médio, finalizando a década de 70, ouvia muitos dos professores preocupados no colégio com a droga. Eu vi e aprendi que houve ditadura, sim, que em 64 teve um golpe, sim. E só dizer para vocês que nessa época o PT não existia ainda. portanto, eu não sei de que forma que nós vamos estudar o Brasil. Eu falo para vocês, eu estou com muita preocupação que daqui um pouco nós vamos ouvir que escravidão não existiu. então, é lamentável que a gente chegue a esse ponto, nesse momento, em vez de estarmos aqui discutindo, estarmos aqui discutindo o quanto é importante a educação para os nossos filhos, o quanto é importante que o professor seja valorizado e respeitado na sala de aula, o quanto é importante debatermos para rever o congelamento dos recursos, da PEC do congelamento de 20 anos dos recursos para a educação. O que nós vamos pensar e o que nós vamos exigir, o que nós esperamos na nossa educação quando os recursos foram congelados por 20 anos? quando nós estamos com as escolas sofrendo violência, nós estamos tendo alunos e professores sendo assassinados? Isso nós precisamos fazer o debate. Isso é um debate que nós precisamos não fugir dele, nós precisamos sim trazer para dentro dessa casa e ver qual vai ser a ação dessa casa, qual vai ser a ação do governo do estado do Paraná para combater e para dar mais segurança e respeito aos alunos e aos professores. Estou aqui para ouvir vocês. Um grande abraço e uma boa audiência. Obrigado, deputada Luciana. Dando continuidade, gostaria de convidar para fazer uso da palavra o deputado Homero Marquense. Deputado, com a palavra. Bom dia. Bom dia. Vou experimentar os nossos amigos deputados. Emerson Bacil, o Guerra, o professor Lemos, o meu correio legionário, o soldado Fruitt, o Arilson, que é orato, a Luciana Rafaim, minha vizinha aqui da mesa, e as demais autoridades presentes, e a todos vocês. no final de 2016, no final de 2016, houve uma série de invasões em escolas estaduais do Paraná. Antes disso, eu queria perguntar quem aqui é de escola pública, é estudante de escola pública. No final de 2016, houve uma série de invasões em escolas públicas. Gostaria de pedir a ordem, por favor, deputado, gostaria de pedir a ordem, por favor, com a palavra novamente. Eu falo ou devo repetir o que vocês querem que eu fale? No final de 2016, uma série de invasões em escolas públicas do Paraná. No final de 2016, uma série de invasões em escolas públicas do Paraná. No final de 2016, vamos ouvir pela ordem, vamos ouvir o deputado Marquense. E eu não sei se vocês se lembram qual era o tema das invasões, sobre o que, contra que se protestava. reforma do ensino médio, mais o quê? A PEC do teto. Eu pergunto se algum manifestante que estava naquela ocasião tinha lido as reformas propostas ou se estava orientado por alguém ou por algum movimento. Depois de um certo tempo, vocês se lembram o que aconteceu naquele movimento, que aconteceu em uma das escolas de Curitiba? Foi encontrado aluno morto pelo outro? Por conta de um ambiente... Por conta... Pela ordem, por favor, vamos ouvir o deputado. Um minuto, pessoal. Por conta... Pela ordem. Eu posso falar ou tenho que repetir o que vocês querem que eu fale? Deputado, só um pouquinho. É assim que funciona nas escolas estaduais, está? É assim que funciona nas escolas estaduais de onde vocês vêm? quem pensa de forma diferente não consegue falar isso? Eu posso falar ou tenho que repetir o que vocês querem que eu fale? Vocês não estão percebendo como vocês estão demonstrando a necessidade do projeto? Vocês próprios? Estão percebendo ou não estão percebendo? Gostaria de pedir a atenção de todos novamente para que o deputado continue com a sua explanação. Por favor. Eu vou ter que continuar a utilizar o método socrático para que vocês próprios descubram a verdade e o falasse no próprio raciocínio ou vocês vão deixar eu falar? Então no final daquele episódio de invasões que quando há uma invasão a propriedade que não é da pessoa e a propriedade pública não pode ser privatizada por que quer que seja então se trata de uma invasão sim embora se tente eufemisticamente chamar de ocupação que é interessante ao movimento morreu um rapaz de 17 anos por conta do ambiente de leniência em que se transformou infelizmente as nossas escolas especialmente as escolas públicas em sala de aula existe um negócio chamado audiência cativa estar presente em sala de aula não é uma faculdade do aluno ele é obrigado a estar presente em sala de aula sob pena de reprovar existe uma clara relação de subordinação entre o professor e o aluno e vamos destacar que é necessário que assim aconteça o professor tem que ser autoridade em sala de aula ele controla a disciplina dentro de sala de aula especialmente a audiência dentro de uma sala de aula é diferente de uma audiência daqui por exemplo aqui vocês estão se manifestando da maneira como bem querem eu só estou querendo falar mas eu não quero que vocês deixem de se manifestar vocês vão ter um momento para fazer isso mas em sala de aula isso não pode acontecer em sala de aula é diferente e por conta justamente dessa audiência cativa o professor tem poder e exerce influência claríssima sobre o aluno o professor pode dar nota pode aumentar ou pode tirar nota do aluno ele pode tirar o aluno de sala de aula ele pode mandar o aluno para a direção ele pode pedir abertura de processo administrativo quanto aluno sim se trata de um ambiente diferente isso é preciso reconhecer infelizmente que nós estamos vendo especialmente nas escolas públicas e eu faço questão de frisar isso para concluir deputado eu só infelizmente deixa eu falar eu não consigo falar deputado eu não consigo falar infelizmente deputado para concluir infelizmente as nossas escolas não estão cumprindo o papel que deveria que é formar crianças e jovens para conquistar a inteligência para ter a capacidade de determinar o que é verdadeiro e o que é falso e eu não sou eu que estou dizendo o Brasil ocupa os piores lugares em quase todos os rankings mundiais de educação é uma vergonha para o Brasil nós estamos desperdiçando dinheiro público dinheiro do contribuinte e não me venham falar não me venham falar que o professor da rede pública ganha menos que o professor da rede privada porque não ganha vai concluir deputado não ganha deputado quero que os senhores saibam a média salarial dessa mesa aqui a média salarial dessa mesa aqui deve ser de 25 mil a 30 mil reais os deputados não tem apostadoria integral mas os demais servidores tem apostadoria integral assim como os professores eu gostaria de saber se os senhores sabem disso sabem que o professor eu sou professor eu não vou dar aula eu já dou aula eu sou professor deputado o seu tempo já encerrou eu gostaria de saber não deputado eu não consigo falar eu não consigo falar atenção só para o deputado concluir ele pediu mais um prazo por favor então vamos na terra em silêncio para concluir por favor o que o projeto prevê e eu não estou de acordo 100% com o projeto mas o que eu dou aula eu sou professor eu sou professor vejam como em 10 minutos de maneira socrática eu ensino vocês a apontar as próprias falácias dos argumentos vocês não me deixam falar deputado bacio é preciso o que o projeto prevê basicamente é um cartaz em sala de aula ou no corredor dizendo o seguinte o professor não vai se valer da sua audiência cativa para passar valores exclusivamente seus para os seus alunos para fazer com que eles participem de movimentos que são dos professores e não dos alunos para que enfim se respeite os direitos constitucionais dos alunos que é ter a liberdade de aprender e ter consciência eu dei aula de filosofia e é bastante possível fazer isso deputado por favor é bastante possível você apresentar o seu ponto de vista dizendo que é seu mas também falando dos demais então é possível melhorar o projeto mas ele vem num momento fundamental para melhorar a educação pública no Brasil especialmente a educação pública então vai ter o meu apoio provavelmente vou apresentar alguma emenda para evitar algum excesso mas é um projeto necessário muito obrigado quero agradecer deputado Mário Marquês muito obrigado gostaria de antes de mais nada gostaria de pedir silêncio antes de mais nada o deputado Ricardo Arruda tem mais um compromisso e antes de sair vou passar a palavra para ele se despedir e dar continuidade vamos ficar vamos ficar chateados eu já ouvi o suficiente já ouvi por favor por favor silêncio para nós darmos prosseguimento por favor vamos fazer silêncio todos querem que a audiência continue senão nós podemos encerrar agora eu tenho um compromisso mas eu vou deixar só um minuto só um minuto eu acho muito bom a professora que está orientando a doutrinação de aluno vir a mordaçada criança vem da mordaçada aqui e virar de coça essa é a educação que os professores estão dando é essa educação é essa educação que nós não queremos e vamos mudar aqui na casa pessoal silêncio por favor senão não tem como eu falo de doutrinação de criança deputado Bacil deputado Lemos é essa doutrinação que os professores fazem em sala de aula usam crianças cala a boca menina usam crianças fica quieta deputado deputado por favor vamos encerrar por favor pessoal não saia não pera um pouquinho por favor bom gente eu vou eu vou deixar um documento atenção só para eu vou deixar para concluir eu vou deixar um documento para quem quiser eu deixo o documento tem aqui um documento de mais de 200 promotores assinando favorável a constitucionalidade do projeto o que desmente outros argumentos está aqui um documento mais de 200 promotores assinando isso eu concluo deixando para quem quiser ver e a cartilha e o kit game eu vou trazer para vocês eu vou trazer para vocês pela ordem vamos ter atenção vamos nós vamos ter que encerrar a audiência dessa forma deputado Ricardo Arruda muito obrigado vamos dando continuidade podemos continuar a audiência ou não? podemos continuar ou não? encerramos ou damos continuidade? eu quero fazer uma pergunta a vocês nós encerramos ou damos continuidade à audiência? podemos continuar? pessoal pela ordem pela ordem vamos garantir todo mundo falar para depois vocês poderem participar no final vamos lá senão não vai acabar eles vão terminar e o conteúdo importante de ser debatido não vai ser feito aqui eu gostaria de passar pela ordem aí obrigado deputado gostaria de passar a palavra para o deputado Goura para nós darmos continuidade muito obrigado com a sua permissão deputado presidente com a sua permissão diz que o deputado Goura se manifeste cumprimentando também deputado subtenente Everton presente também hoje temos também um compromisso importante com o subtenente Everton senhores, senhoras pedir por gentileza um instante de atenção o cerimonial já está encaminhando as fichas para que possam encaminhar as suas perguntas por escrito nós temos muitas manifestações que estão vendo pelo facebook também e pelos nossos amigos telespectadores da TV Assembleia quem cumprimentamos já estão indo as fichas aí para que possam encaminhar por escrito as suas manifestações por gentileza deputado Goura com a palavra então bom dia a todas bom dia a todos quero saudar especialmente deputado Bacil pela promoção dessa audiência alô alô som eu estou saudando a todos especialmente aos estudantes aos professores eu acho que não há sentido a gente falar de uma política pública que envolva a educação sem a participação ativa sem a escuta atenta aos alunos aos estudantes e aos professores eu divirjo das falas que eu escutei aqui eu não pude estar desde o início eu entendo que este projeto a gente tem observado como outras ações do governo federal são cortinas de fumaça para a gente esconder sérios problemas e sérias ações e intenções em relação às políticas públicas do nosso estado brasileiro esse projeto ele foi apresentado em diversas câmaras municipais assembleias legislativas e ele esconde o real problema da nossa educação que é a valorização tanto da infraestrutura material quanto também da infraestrutura imaterial que envolve a docência que envolve a relação entre os professores e os alunos a gente tem um ex-governador que é réu numa operação onde recursos que iriam para as escolas públicas foram desviados para o enriquecimento ilícito de diversos atores do setor público então a gente tem em vez de falar de uma escola sem partido no meu entendimento a gente tem que falar sim de uma escola com pensamento crítico de uma escola com pensamento que vise a formação dos alunos face a esse desenvolvimento de um pensamento crítico para dar conta das complexidades que a gente tem na nossa realidade brasileira agora na Câmara Municipal eu fui vereador por dois anos aqui em Curitiba nós conseguimos uma liminar que impediu a tramitação de projetos semelhantes porque não faz sentido um deputado um vereador ser obrigado a votar um projeto flagrantemente inconstitucional este é um ponto o meu posicionamento em relação aqui à Assembleia com todo o respeito aos deputados que estão apresentando o projeto contrário ao projeto por entender que a gente tem sérios problemas na educação que precisam ser resolvidos e eu também sou formado em filosofia fiz minha formação na Universidade Federal do Paraná a gente tem que criar um ambiente de docência onde haja liberdade onde haja respeito e eu acho que a audiência cativa como foi falado a gente tem um outro lugar onde há uma audiência cativa em um lugar muito mais cativa onde a relação entre o poder político e esta audiência se dá muito mais forte que são as igrejas então não é na escola que a gente tem uma audiência cativa eu acho que hoje em dia os estudantes a gente está subestimando o pensamento crítico dos estudantes quando falar que existe uma doutrinação para um viés ou para o outro eu acho que os estudantes eles estão na verdade muito mais ágeis no pensamento eu já estou quase 40 anos e a gente olhar a faixa etária da maior parte dos deputados são pessoas mais velhas também a gente está subestimando o poder crítico dos estudantes quando a gente vem com uma proposta legislativa como esta mas eu quero aproveitar para concluir também em respeito ao tempo que foi dado que eu acho importante que haja essa frente de discussão sobre a valorização da educação deputado Guerra deputado Kiorato que a gente discuta seriamente o investimento na educação o investimento na formação dos professores e a gente vê como a escola pública tem sido desprestigiada enquanto as escolas privadas estão sim sendo favorecidas então eu acho que eu quero colocar aqui essas palavras deputado agradeço essa oportunidade e mais uma vez a presença dos professores das professoras dos estudantes aqui enaltece e engrandece essa casa muito obrigado muito obrigado ao deputado Goura por estar participando dessa audiência dando continuidade e antes disso nós estamos colhendo perguntas e questionamentos até porque devido a quantia de pessoas participando importante agradeço mais uma vez mas estamos colhendo perguntas e questionamentos para o final nós trazermos até aqui a mesa tá bom agradecer também ao deputado subtenente Everton que se faz presente e passo a palavra a ele para que em 3 minutos faça a sua explanação qual a palavra do deputado subtenente Everton bom dia a todos bom dia a todas satisfação imensa estar aqui com vocês porque eu vejo adolescentes aqui vários adolescentes e eu me lembro da minha adolescência na escola é a minha história escolar ela foi um pouco triste porque eu infelizmente eu tenho que contar para vocês que em toda a minha história escolar eu li apenas dois livros eu não fui estimulado a leitura na minha história escolar e eu estudei a vida toda em escola pública é uma história gente calma 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 quando a gente quando a gente quer quando a gente quer ser respeitado a gente tem que respeitar então o momento só deixa eu concluir senão a gente não vai entender o que eu estou querendo falar essa análise da minha vida escolar ela foi também carregada por cinco anos de greve consecutivas e quem sofreu as consequências disso com certeza fui eu como aluno isso é fato a gente sabe disso mas eu também depois de muito tempo eu me tornei professor não da rede pública mas professor e o que eu via dentro dos cursos que eu tive a oportunidade de lecionar infelizmente a maioria dos alunos é analfabeto funcional sabem ler sabem escrever mas infelizmente não sabem interpretar e certa vez os meus filhos estudavam numa escola pública até o ano passado e eu tive que retirá-los de lá eu perguntei numa reunião a seguinte coisa onde foi que nós erramos onde nós erramos quando falo nós quando falo nós nós todos nós sociedade nós família nós igreja nós escola nós empresas nós instituições públicas e privadas onde foi que nós erramos todos nós erramos para termos os números que nós temos hoje a avaliação do Saeb para quem acompanhou e vocês que são da educação sabem disso a avaliação do Saeb ano passado foi entristecedora em torno de 95% dos alunos reprovaram do padrão mínimo que foi estabelecido em matemática 98% reprovou em língua portuguesa isso está na avaliação do Saeb não sou eu eu não estou eu não estou aqui querendo dizer que a avaliação fui eu que fiz em determinada escola etc não estou querendo aqui pessoal justificar qualquer posicionamento até porque eu não tenho poder nenhum de decisão eu só estou levantando alguns fatos para a gente refletir eu acho que antes da gente brigar discutir falar alto entendeu a gente tem que estabelecer parâmetros para a gente poder discutir isso e a gente fazer essa reflexão realmente onde foi que nós erramos para nós chegarmos a esses números da educação que a gente tem eu sei eu sei que tem muitos alunos dentro de sala de aula eu sei que o professor ele na maioria dos casos ele não tem tempo para preparar bem a sua aula mas também nós temos professores que não se empenham como deveriam isso é um fato e nós temos que aceitar gente senão nós estamos dizendo que todos são bons assim como nós temos ótimos políticos nós temos péssimos políticos assim como nós temos excelentes professores nós temos péssimos professores isso nós temos que começar a refletir calma 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 não estamos aqui discutindo números pessoa não estamos discutindo números eu só estou levantando questões para nós refletirmos porque se todo mundo que chegar aqui falar só o que vocês querem ouvir para ganhar aplausos essa audiência aqui ela perde a finalidade você vai poder falar mas é que se todos aqui forem falar quantos dias nós vamos levar isso então nós vamos organizar um evento para que os grupos falem você tem para reunir todo mundo você tem que colocar no estádio de futebol para todo mundo falar entendeu calma calma eu só fiz só respondi ali mantenha calma só um pouquinho outro exemplo que eu tenho que dar para vocês da minha história eu não vou aqui levantar e dizer quem está certo e quem está errado eu fiz uma prova de mestrado em educação profissional do IFPR mas no retrasado eu acho todos os textos todos os textos que eram para que os alunos estudassem para fazer aquela prova todos os textos eles eram marxistas todos sem exceção todos os textos sem exceção entenderam? então assim existe ainda uma discussão dentro da educação que nós vamos formar vamos formar alunos de forma humanizada para a área de humanas ou para o mercado de trabalho dentro desses textos havia essa discussão e nós ainda temos essa discussão mas eu me recordo que na época na década de 80 quando eu estava na escola na década de 80 deputado para concluir por favor já vou concluir na década de 80 quando nós estávamos na escola nós questionávamos dois tipos de problema o latifúndio e o investimento do capital estrangeiro era isso que nós discutimos na década de 80 quem lembra e agora nós vivemos disso hoje nós vivemos disso vivemos do latifúndio que a agricultura garantiu hoje que o Brasil não quebrasse as commodities quem viu isso e o capital estrangeiro que investe grande parte e que dá emprego calma pessoal calma vou concluir então pessoal esse aqui é só um relato do que eu vejo de como eu vejo todas essas coisas para que a gente consiga fazer uma reflexão não estou acusando aqui nem defendendo quem está certo e quem está errado porque durante os últimos 30 anos nós ficamos discutindo quem estava certo e quem estava errado nós ficamos discutindo isso quem estava certo e quem estava errado e a educação continua do mesmo jeito que estava há 30 anos atrás agradeço a participação de todos vocês muito obrigado muito obrigado estou à disposição de vocês se vocês quiserem refletir a respeito disso tá bom muito obrigado forte abraço muito obrigado deputado subtenente Everton vamos dando continuidade então para responder a manifestação com relação a participação de todos é impossível dar a palavra e que todos falem ao microfone que estão presente bem que nós gostaríamos muito disso então nós para que pelo menos a grande maioria possa expressar por escrito isso nós abrimos uma ampla e maior discussão a respeito porque será lido aqui mais pessoas podendo participar então por favor acho que é muito importante estar ali o sermonealista vamos dando continuidade existe aqui o deputado tem mais compromissos e nós respeitamos isso muito obrigado deputado subtenente Everton dando continuidade dando continuidade por favor gostaria de convidar gostaria de pedir silêncio para que nós retomássemos aqui por favor dando continuidade gostaria de convidar o doutor Olímpio de Sá Soto Maior Neto ele que é procurador de justiça do centro de apoio operacional das promotorias de proteção aos direitos humanos do Ministério Público que se faz presente com todo respeito muito bom dia com a palavra doutor Olímpio quando quando a educação não é libertadora o sonho do oprimido é ser opressor Paulo Freire quero quero cumprimentar a todos e a todas que participam desse evento de cidadania e cumprimentar a mesa na pessoa do deputado Emerson Bacil já com os elogios pela iniciativa da realização deste evento eu tenho um texto preparado são cinco minutos eu vou tentar aproveitar esse tema mas eu queria começar respondendo ao deputado Emerson quanto a importância de um ensino que problematiza a realidade que faz com que o aluno tenha capacidade de compreender a realidade em que ele vive e a partir disso assumir um papel de transformador dessa mesma realidade para melhor o deputado Emerson acabou de dizer aqui e fez um elogio ao agronegócio as exportações brasileiras no espírito crítico que todos nós deveríamos ter eu diria que o importante é investir na agroecologia na agricultura na agricultura familiar na produção de produtos orgânicos sem o veneno que está contaminando e isso é ter capacidade de com o conhecimento contrapor eu não gosto e não não aplaudo as exportações por exemplo do estado do Paraná de soja de milho as exportações sem em razão da lei Candir sem o pagamento de um tostão sequer de imposto falta recurso falta recurso para os programas de aquisição de alimento de alimentação escolar por exemplo e ao mesmo tempo nós concedemos a Cargill exportar milhões e milhões de toneladas insisto sem pagar um centavo de imposto enfim não é para isso que eu vim falar eu só digo que é importante que a gente que o aluno que qualquer um tenha capacidade de diante de uma situação dessa defender esta ou aquela posição e o que o o ensino deve propiciar na perspectiva daquilo que está no texto condicional exatamente preparar os educandos para o futuro exercício da cidadania exatamente da construção federal o sistema educacional objetiva é o espaço para o desenvolvimento pessoal de capacitação ao trabalho e de preparo para o futuro exercício de cidadania eu sinto muito não poder falar o que eu gostaria em cinco minutos mas eu quero dizer que em primeiro lugar este projeto não é um projeto inédito ele é cópia de um projeto como aliás já foi dito aqui do advindo da cabeça de Miguel Abid Nagib Miguel Nagib que já foi inclusive que já tramitou em outros lugares em relação ao qual no caso específico de Alagoas nós já temos uma manifestação do Supremo Tribunal Federal dizendo que ele é inconstitucional então nós vamos nós vamos nos nós vamos nos vangloriar de que o Estado do Paraná vai ser o primeiro Estado a aprovar uma lei e eu diria que o Ministério Público do Paraná terá o primeiro Procurador-Geral de Justiça arguindo a inconstitucionalidade na decisão na decisão na decisão do caso idêntico é o mesmo texto nós não estamos falando de um texto diferente alterado idêntico o Supremo Tribunal Federal disse através do ministro Luiz Luiz Roberto Barroso o seguinte direito constitucional ação direta de inconstitucionalidade programa escola livre lei estadual vícios formais de competência e de iniciativa e afronta o pluralismo de ideias cautelar e deferir mandou suspender a lei dizendo que há vícios formais na lei porque a competência porque a competência para tratar desse tema dessas regras gerais que altera a lei de diretriz e bases da educação não é do município nem do estado então eu fico imaginando porque é que nós vamos insistir na Assembleia Legislativa do Paraná vai insistir na aprovação do texto que já há três manifestações do Supremo Tribunal Federal dizendo que é inconstitucional por iniciativa de lei e porque fere o princípio não só da liberdade de cátedra mas da liberdade desculpe só para avisar para o senhor concluir eu quero dizer obrigado eu quero dizer que então para terminar duas coisas primeiro o Ministério Público brasileiro não estou falando aqui do Ministério Público do Paraná o Conselho Nacional de Procuradores Gerais e Justiça dos Estados e da União que é o órgão máximo do Ministério Público que congrega todos os procuradores gerais e justiça dos Estados e da União tem manifestação já aprovada unanimemente no sentido da inconstitucionalidade dessa lei no Paraná o Procurador Geral de Justiça Ivonei Soja já tem uma lei já tem uma nota técnica já editou uma nota técnica dizendo exatamente a mesma coisa nós estamos encaminhando aliás já encaminhamos a todos os promotores de justiça que verifiquem nos seus municípios qualquer iniciativa legislativa no sentido do estabelecimento dessa chamada escola sem partido ou de qualquer ação que importe em odiosa perseguição dos professores nas salas de aula para que o Ministério Público tome providências fim por último por último eu gostaria que esse movimento senhores deputados pudesse fazer a favor da educação e não contra ela nós já nós já tivemos nós já assistimos e já foi falado aqui uma PEC que congelou por 20 anos os investimentos na educação na saúde e na assistência social que é uma vergonha porque congelou em patamares reconhecidamente insuficientes para que o Estado possa cumprir com o seu papel institucional de garantia desses direitos aqui no Estado do Paraná nós tivemos a vergonha histórica a vergonha histórica isso eu disse na reunião com todos os secretários do Estado a vergonha histórica de diminuir o salário do professor para concluir doutor por favor então vamos pensar na valorização no magistério vamos pensar no aprimoramento continuado do professor inclusive em relação a essas matérias de direitos humanos de filosofia de história disso que interessa para os educandos na perspectiva deles serem futuros agentes da cidadania aqui no texto é a última desculpa é a última manifestação há uma recomendação de que identificada por essa via dessa odiosa perseguição e censura dentro dessa pena eu não poder dizer da censura que eu experimentei durante a ditadura militar aluno do colégio estadual do Paraná e da faculdade de direito uma previsão de que é identificada essas situações que se comuniquem ao ministério público eu quero dizer o seguinte não contem com o ministério público para esse tipo de perseguição aos professores nós estamos nós queremos uma escola nós queremos uma escola nós queremos uma escola com partido que tome partido contra as injustiças sociais que tome partido a favor da democracia e do desenvolvimento dos valores sociais mais significativos especialmente aqueles indicados pela constituição que é o de construir uma sociedade livre justa e solidária quero agradecer ao doutor olímpio de sá solto maior neto pela participação muito obrigado e gostaria de convidar e passar a palavra a senhora luciana lineiro promotora de justiça do centro de apoio operacional das promotorias da criança e adolescente e da educação do ministério público com a palavra senhora luciana doutora luciana lineiro bom dia senhoras senhores bom dia deputado emerson bacil gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa é importante que nós tenhamos esse espaço para que as pessoas que estão diretamente ligadas à situação possam ser ouvidas não fiquem amordaçadas é muito triste ver vocês se sentindo sem voz as nossas crianças os nossos adolescentes os nossos professores não se pode caçar a voz é justamente através da escola que nós temos o nosso espaço público de primeiro contato de todo cidadão e é através da escola que nós formamos um mundo melhor um país mais desenvolvido é difícil falar depois do doutor olímpio porque ele já disse tudo mas de qualquer sorte posicionamento do ministério público do Paraná é firme e intransigente em relação à inconstitucionalidade dessa proposta é intransigente em relação à liberdade de cátedra dos professores ao direito de ensinar e ao direito de aprender que estão esculpidos na nossa constituição cidadã que foi a constituição federal de 88 é a constituição que reflete todos os anseios da sociedade em uma construção de um país democrático com a possibilidade de convivência da pluralidade de ideias como que nós vamos formar as nossas crianças os nossos adolescentes e os nossos jovens se eles não tiverem contato com a pluralidade de filosofias com a pluralidade de ideias eu concordo também que nós estaríamos subestimando a capacidade dos nossos jovens em compreender os posicionamentos os nossos jovens trazem das suas famílias também valores que eles reproduzem ao longo da sua vida e é na escola que eles podem pensar e confrontar esses valores com os outros os outros posicionamentos que existem e aí se transformarem em cidadãos efetivos plenos em seus direitos portanto concordando com a deputada da Luciana Rafaim a quem eu parabenizo pelo discurso nós estamos aqui para ouvir quem efetivamente precisa falar que são os nossos trabalhadores da escola são as nossas crianças os nossos adolescentes nossos jovens que estão nas faculdades então esse espaço é um espaço efetivamente para que isso seja debatido para que quem está lá na ponta possa se manifestar é óbvio que nós temos situações pontuais que ocorrem em todas as em todas as todos os órgãos e todas as instituições situações eventualmente até equivocadas mas isso é normalmente corrigido durante o rumo das situações não podemos matar o paciente a guisa de resolver o problema da doença nós temos sim é que avançar e possibilitar que nós possamos cumprir o que a nossa constituição estabelece nós temos que ter condições para que nossas crianças tenham acesso permanência e sucesso na educação nós conseguimos mal e mal o acesso a gente ainda tem muito problema de vagas a gente tem um sistema que é excludente que não garante a todos a possibilidade do acesso por N situações nós temos situações graves de evasão e abandono escolar que não são levadas a sério nós não temos programas efetivos públicos pensados na questão da permanência dos nossos alunos na escola e aí menos ainda o debate sobre a qualidade desse ensino a capacitação continuada dos professores a valorização do magistério transporte alimentação escolar dignas nós temos muita coisa para fazer é muito triste que a gente pense que com um projeto desse nós possamos avançar na nossa educação esse é com certeza o posicionamento do Ministério Público do Paraná e como o doutor Olímpio disse do Brasil que já se manifestou de forma oficial a respeito e nós estamos aqui para expor esse posicionamento e também ouvir o posicionamento de vocês é muito triste que vocês não possam falar tem que ser representados de forma escrita mas vá lá então que vocês possam se manifestar de forma escrita muito obrigada gostaria gostaria de agradecer a doutora Luciana Alineiro muito obrigado por estar participando conosco nessa audiência e gostaria de passar a palavra para a doutora Margarete Matos de Carvalho procuradora do Ministério Público com a palavra bom dia a todos e todas eu cumprimento a mesa e peço a licença para fazê-lo nas pessoas das mulheres que aqui estão da deputada Luciana Rafaim da promotora de justiça doutora Luciana Alineiro e da conselheira do Estado de Educação professora Sandra professor Andréa Gouveia que está lá na pontinha quero trazer aqui isso já foi colocado que o deputado mencionou que 200 promotores procuradores teriam assinado o documento em favor do Escola Sem Partido dizer que esse é um posicionamento informal de pessoas que se identificam com isso mas não é o posicionamento institucional do Ministério Público Brasileiro como já foi colocado aqui o entendimento institucional do Ministério Público Brasileiro é aquele que o doutor Olímpio bem esclareceu para vocês e eu trouxe aqui o parecer do Ministério Público Federal na verdade é uma nota técnica em relação ao projeto de lei nacional que foi copiado já foi colocado aqui copiado e obviamente que os vícios de inconstitucionalidade verificados no nacional a gente também encontra na proposta aqui do projeto de lei estadual então não deveria nem ter iniciado a sua tramitação se a própria Comissão de Constituição e Justiça já tivesse se dado conta dessa inconstitucionalidade e ter já arquivado essa proposta já desde o seu início o que a gente tem claro é que essa proposta ela tem um objetivo muito claro de estabelecer uma vigilância constante sobre os professores principalmente para evitar que afronte as convicções morais dos pais e nós todos sabemos que os professores já sofrem de assédio moral é a classe que mais sofre com a síndrome de burnout e essa vigilância constante nada mais será do que agravar o que eu chamo de assédio moral organizacional eu estou aqui representando o Ministério Público do Trabalho e esse é o entendimento que nós temos desse tipo de vigilância e portanto o Ministério Público do Trabalho estará do lado dos professores dos profissionais da educação para evitar que essa violência é o seu direito de ensinar seja cometido pelo Estado ou por quem quer fazer esse tipo de vigilância a nota técnica no final só para em razão do tempo só para a gente entender o que ela realmente quis dizer quando fala da sua inconstitucionalidade diz que esse projeto de lei subverte a atual ordem constitucional por inúmeras razões mas basicamente por confundir a educação escolar com aquela que é fornecida pelos pais e com isso os espaços público e privado por impedir o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas o que está assegurado no artigo 206 inciso 3º da Constituição Federal por negar a liberdade de ensinar ou de cátedra e a possibilidade ampla de aprendizagem também garantido no artigo 206 inciso 2º da Constituição Federal e contraria o princípio da laicidade do Estado porque permite no âmbito da escola espaço público na concepção constitucional a prevalência de visões morais religiosas particulares eu quero lembrar aqui de Paulo Freire tão questionado por esse movimento do Escola Sem Partido Paulo Freire que é o terceiro autor mais citado nas ciências sociais e humanas no mundo reconhecido mundialmente falado dentre as 100 maiores obras já publicadas pela humanidade está lá a obra de Paulo Freire pedagogia do oprimido que foi escrita enquanto ele esteve no exílio há mais de 50 anos é considerada pela Unesco como patrimônio da humanidade e ele diz o seguinte o que é o que coloca a educadora ao educador democrático consciente da impossibilidade da neutralidade da educação é forjar em si um saber especial que jamais deve abandonar saber que motiva e sustenta a sua luta se a educação não pode tudo alguma coisa fundamental a escola pode se a educação não é a chave das transformações sociais também não é simplesmente reprodutora da ideologia do imunante o que quero dizer é que a educação nem é uma força imbativa serviço da transformação da sociedade porque assim nós queremos nem tampouco é a perpetuação do status quo porque o dominante o decrete o educador e educadora críticas não podem pensar que a partir do curso que coordenam ou do seminário que lideram podem transformar o país mas pode demonstrar que é possível mudar e isto reforça nele ou nela a importância de sua tarefa político-pedagógica eu acho que ele exprime muito bem o que a gente está discutindo os defensores desses projetos de lei desejam uma educação moral ultrapassada completamente descontextualizada do mundo e incapaz de refletir a diversidade existente na sociedade brasileira eu quero dizer aqui infelizmente o deputado missionário Ricardo Arruda sou eu que tão revoltado estava dizer o seguinte e digo não só para quem está aqui mas principalmente para ele a mulher não volta para a cozinha o negro não volta para a senzala o gay não volta para o armário e os professores não serão amordaçados dando continuidade por favor dando continuidade à audiência vamos dando continuidade eu agradeço a doutora Margareta muito obrigado e já o tempo nós vamos correr contra o tempo porque já está próximo ao meio dia eu passo para a senhora Andréa Gouveia presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação com a palavra bom dia também quero cumprimentar o deputado Emerson Bacil pela iniciativa e a todos que estão aqui compondo essa sessão eu vou tentar colocar alguns aspectos que o doutor Olímpio e a doutora Margarete não tocaram que concordo com a linha de argumentação sobre a inconstitucionalidade do projeto e sobre a impertinência do projeto acho que esse também é um tema que a gente precisa discutir e eu queria começar dizendo que não se trata de um cartaz porque é claro que se a gente disser só colocar um cartaz na parede da escola parece uma coisa pequena uma coisa que não muda as relações mas se trata de dizer num cartaz que as relações de confiança que a gente precisa construir para que o ambiente de aprendizagem se realize ficam sob suspeita o fenômeno educacional é maior do que a escola e a nossa legislação é muito clara sobre isso a educação se dá no lar se dá na sociedade se está nos movimentos sociais se dá nos âmbitos de lazer nos âmbitos religiosos mas a educação escolar é aquilo que nos organiza como república e aí o doutor Olímpio dizia a escola nós definimos como sociedade no espaço do parlamento federal e nós definimos isso a partir da história republicana da escola de que cabe ao sistema escolar formar para o trabalho e formar para a cidadania e isso se faz numa relação de construção de confiança ninguém aprende sobre desconfiança ninguém aprende com medo do sujeito que está do lado dele nem o professor pode ensinar com medo nem o aluno pode ensinar com medo aprender com medo é fundamental pensar que nós temos um princípio na nossa LDB na lei de diretrizes e bases que funda essa ideia e acho que naquele momento em 96 tivemos uma sabedoria do legislativo brasileiro que disse um dos princípios de organização da escola brasileira é o apreço à tolerância o que significa apreço à tolerância significa que o espaço de socialização da escola e o deputado lembrou muito bem as palavras do Max Weber é verdade a escola já foi um lugar de punição a escola já foi um lugar de silenciamento e ele falava da escola alemã do século XVIII nós andamos muito desde então nós andamos muito para construir uma relação de confiança para construir e como é que nós expressamos isso na legislação brasileira pensando a gestão democrática não é opcional para os professores conversarem com a família isso é parte da profissão docente é por isso que precisa ter oratividade porque precisa planejar precisa ouvir a família precisa receber os pais precisa reunir o conselho escolar essas coisas já estão dadas na nossa legislação não é possível não é pertinente a gente criar um projeto de lei a gente colocar um elemento externo à escola que desconstrói o que nós estamos ao longo da história republicana tentando construir ao longo da superação da ditadura militar num processo muito duro para a sociedade brasileira nós reconstruímos um pacto na Constituição Federal de 88 e esse pacto incluiu o melhor capítulo da educação que nós já tivemos na história brasileira um capítulo que reconhece o direito do aluno aprender reconhece a valorização do professor como uma condição para que a escola brasileira funcione e uma parte da valorização é a profissionalização e reconhecer a profissão docente é reconhecer a capacidade dos professores e professoras poderem cumprir o seu trabalho no Brasil não se pode dar aula a qualquer um que está passando na frente da escola para ser professor tem que ter uma licença que o Estado brasileiro fornece isso é o que a gente faz nas licenciaturas cotidianamente nós estamos no conjunto das universidades brasileiras licenciando professores e eu gostaria muito que os deputados pudessem ir nos visitar nas minhas aulas não tem nada disso aí que vocês estão dizendo eu dou aula para o primeiro ano noturno e eu gostaria eu gostaria muito que vocês pudessem estar lá com a gente na Universidade Federal do Paraná tem gente fazendo pesquisa para curar doença tem gente fazendo pesquisa para melhorar a produção de soja tem gente fazendo pesquisa para entender como é que o aluno autista aprende porque agora os avanços da medicina possibilitam estou concluindo possibilitam que cada vez mais estudantes que ao longo da história da humanidade antes eram jogados no precipício na educação especial agora a gente acolhe eles na escola mas precisa de muita pesquisa para entender como é que eles aprendem e a gente faz isso cotidianamente então quero reforçar a ideia de que esse projeto é impertinente além de inconstitucional além de todos os outros argumentos é preciso pensar na valorização desta relação de confiança entre professor aluno e famílias as famílias continuam aí continuam mandando seus filhos todo dia para a escola e é sob esse conjunto de ações que a gente pode fazer uma sociedade onde haja diálogo onde haja respeito e onde a gente possa viver juntos porque essa é o horizonte de possibilidade do ser humano permanecer na terra considerando o que significa para concluir enfim todo o ataque que a gente faz com os agrotóxicos etc espero de fato que a pertinência dessa audiência seja de possibilitar que o presidente da comissão e o relator escutem já que gentilmente nos convidaram a estar aqui muito obrigada agradeço a senhora Andréia Boveia presidente da Associação Nacional do Passo de Graduação e eu passo a palavra a senhora Sandra Terezinha da Silva conselheira do Conselho Estadual da Educação com a palavra acho que alcança acho que alcança pode deixar acho que alcançou aqui bom dia a todas e todos acho que eu estou conseguindo ser ouvida estou conseguindo ser ouvida bem não primeiro eu gostaria de agradecer o convite cumprimentar a iniciativa da comissão de ciência tecnologia em centro superior no tratamento dessa questão e tratar de um assunto que é tão precioso para nós para a sociedade paranaense que é a educação agradeço em nome da nossa presidente a professora Maria das Graças Figueiredo Saad que não pôde estar aqui conosco e eu gostaria de dizer que nós também estamos aqui representados por mais uma conselheira que está aí no plenário que é a conselheira Thais Maria Mendes quando começaram as discussões em nível nacional em torno desse projeto escola sem partido o conselho acompanhou as discussões foi debatendo mas no ano de 2017 quando ele toma mais força nós fizemos várias discussões e debates e aprovamos um documento que eu vou tratar muito por cima dele uma nota técnica manifestação do conselho estadual educação sob o projeto de lei denominado escola sem partido mesmo sem sermos provocados diretamente por entendermos que ele interferia no funcionamento do sistema estadual de ensino que é a área de atuação do conselho estadual de educação para aqueles que não sabem o conselho estadual de educação é de acordo com a nossa constituição estadual órgão deliberativo consultivo e normativo as normas que trabalham regulam o funcionamento do sistema estadual estadual de ensino são normas estabelecidas pelo conselho estadual de educação e integra o nosso sistema mais de 9 mil instituições de ensino e milhões de estudantes então entendemos que essa era uma matéria que dizia respeito a todos o sistema e por isso nos debruçamos sobre o assunto e fizemos essa nota técnica que encaminhamos para o presidente da assembleia legislativa encaminhamos para todas as câmaras de vereadores porque nós tínhamos conhecimento de projetos dessa natureza que já circulavam aí pelos municípios para a Undime todos os nossos deputados estadurais da época federais senadores acho que precisamos encaminhar de novo novamente e fomos provocados pela comissão de constituição justiça sobre uma manifestação uma consulta sobre o parecer onde nós anexamos esse documento e nós pedimos recomendamos o arquivamento do projeto de lei quero dizer que essa nossa manifestação foi aprovada por unanimidade isso é preciso ser dito o nosso conselho é um órgão colegiado representativo dele temos representantes do governo do Estado da Assembleia Legislativa temos dois representantes da Assembleia Legislativa da Associação dos Municípios do Paraná da União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação Indime do Sindicato das Escolas Particulares do Paraná e temos um representante também da Associação dos Professores do Paraná PP Sindicato e esse documento foi aprovado é importante que se diga por unanimidade por unanimidade pelo colegiado não vou falar dos aspectos que já foram abordados aqui da inconstitucionalidade dado projeto só vou acrescentar alguns aspectos para nós ele ainda é inconstitucional porque embora ele puxe ele coloque na sua base invoca na sua base o artigo 13 da Constituição do Paraná para tratar sobre os assuntos da educação ele infringe o artigo 22 da Constituição que atribui a definição das diretrizes e bases da educação nacional a União cabe aos estados apenas trabalhar complementarmente os sistemas estaduais de ensino os municípios os estados atuam complementarmente as bases e diretrizes estabelecidas pela União e as nossas normas as nossas legislações estaduais e municipais não podem infringir afrontar suprimir ou substituir as normas as diretrizes que são nacionais nós apenas atuamos complementarmente naquilo que é específico aquilo que é característico da região ou do estado e esse projeto não é dessa natureza ele atua na educação de modo geral no funcionamento das instituições de um modo geral e ele trabalha com a formação humana tanto isso é verdade que ele não é um projeto específico do Paraná ele é um projeto que nós sabemos tem circulado em nível nacional então para nós de plano ele é inconstitucional fora os outros aspectos todos que foram colocados ele afronta a LDB nos artigos 2º, 3º, 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 14, 15 que atribuem à escola a definição do seu projeto político-pedagógico que tem no professor uma pessoa importante mas que é definido pela comunidade escolar e pela comunidade em que a escola está inserida é ali que os professores é ali que os pais definem essa que é a constituição da escola para concluir por favor para concluir nós entendemos que esse projeto ao invés de fazer a defesa contribuir com o avanço educacional ele pode produzir o seu contrário porque a escola é o espaço para além da família e sabendo que a nossa família não é uma família nem todas as nossas famílias são as famílias que acolhem atendem corretamente seus filhos não é nós recebemos as escolas recebem e são a porta de entrada de diversas denúncias e ali são detectados diversos problemas de violência contra crianças e contra os adolescentes não é à toa que no Paraná se instituiu a rede de proteção da criança e adolescente formada com as precisamos concluir outros órgãos de governo ministério público justamente para atender essas situações e esse projeto se implementado ele poderá afastar dessas crianças desses adolescentes os profissionais e a escola os profissionais a quem eles recorrem e a escola como espaço de estado precisamos concluir vou concluir senhor deputado de atendimento dessas crianças nesse nível de atendimento entendemos que ele afronta vários artigos da deliberação outras leis não considera que foram falados de abusos que podem acontecer na escola nós já temos no Paraná o estatuto não como é que é o nome lá de 70 já se antecipando a todas essas questões nós temos o estatuto do servidor público do Paraná desde 1970 se essas irregularidades acontecem nós já temos um dispositivo legal para dar conta desses abusos que podem acontecer não só nas instituições de ensino e tal como em outras instituições então não é necessário um projeto que tenha esse conteúdo em síntese nós consideramos que esse projeto afronta não só a legislação estadual interna nacional estadual afronta também dispositivos dos quais o Brasil é signatário então dispositivos internacionais e por isso nós recomendamos mais uma vez o arquivamento dele muito obrigado muito obrigado a senhora Sandra Teresinha da Silva nós estamos chegando quase ao final dessa audiência pública e há um consenso dos presentes optaram para nós darmos espaço a um representante a favor e um contra ao projeto tudo bem assim ao invés de nós lermos vários pode ser assim então nós daremos cinco minutos a cada representante favor o contra o projeto e eu gostaria para que fosse cumprido os cinco minutos tanto da pessoa que vai vem aqui na frente representar a parte favorável contra o projeto mas também a todos os presentes que deixasse os cinco minutos em silêncio para que possa ouvir as duas partes é um momento agora da audiência muito importante depois de todas as explanações da mesa para ouvir quem está de representante aqui das duas partes tá bom gostaria de chamar então o senhor Wellington Tiago presidente da da UPS União Paranaense dos Estados para que em cinco minutos e eu pediria que não houvesse interferência de todos para esses cinco minutos possa ser trabalhado com ele com precisão então com a palavra Wellington Tiago bom dia a todos e todas eu queria primeiramente agradecer a todos os estudantes aqui presentes aos professores e principalmente os estudantes do colégio IP de São José dos Pinhais ao Grêmio Estudantil e a União Municipal dos Estudantes Secundaristas de São José dos Pinhais por estarem aqui participando desse debate tão importante a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas a União Nacional dos Estudantes e a União Paranaense dos Estudantes entidades que representam os estudantes a nível estadual e nacional e não foram chamados para compor a mesa entidades que representam milhões de estudantes tanto no estado quanto no Brasil e não foram chamados para estar na mesa contemplando a vontade dos estudantes eu queria aqui falar a opinião das entidades em relação a esse projeto muitos que apoiam esse projeto provavelmente nunca pisaram numa escola pública não sabem a realidade de uma escola pública principalmente pós oito anos de gestão do Beto Richo as escolas estão completamente sucateadas e os deputados pensam os deputados favoráveis a esse projeto pensam em falar em doutrinação bom as escolas segundo o artigo 206 da Constituição Federal deve ser o espaço de liberdade de aprender ensinar as concepções pedagógicas e as coexistências das instituições públicas e privadas de ensino segundo as leis das diretrizes básicas da educação nacional igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola e a gente sabe que o estado do Paraná é um dos estados que mais cresce a evasão escolar e precisamos falar disso antes de apresentar um projeto de lei que quer acabar com a opinião dos estudantes isso que o deputado missionário Arruda fez aqui pedindo para um estudante calar a boca é a representatividade desse projeto em prática nas escolas querem calar a boca dos estudantes e a opinião principalmente dos grêmios estudantis que representa e tem o dever de representar os estudantes ali dentro das instituições de ensino deputados todas as escolas aqui no Paraná devem por lei ter um grêmio estudantil como tem aqui do Colégio IP como tem também o grêmio estudantil do Colégio Estadual do Paraná eu sou estudante do Colégio Estadual do Paraná e muitos desses grêmios já não são respeitados por representar os estudantes e por dar a voz aos estudantes e esse projeto segundo já o artigo 6 desse projeto que visa lá colocar a plaquinha na sala de aula esse projeto vai proibir ainda mais que os estudantes tenham o direito de opinar vai proibir ainda mais ainda mais tantos jovens que enfrentam vários problemas dentro da sala dentro de casa o deputado missionário Arruda depende muito da educação moral vindo de pais dentro de casa os pais educados dentro de casa mas o Brasil é um dos países onde mais acontece o assédio e o abuso sexual dentro de casa os pais responsáveis abusam seus filhos e se formos falar sobre isso só dentro da nossa família será que a gente vai estar à vontade confortável sobre isso a escola deve ser o espaço para falar sobre assédio sexual sobre abuso sexual a escola deve ser o espaço onde o estudante cresça no seu pensamento político cresça como cidadão e esse projeto aqui eu digo mais uma vez vai amordaçar os estudantes do nosso estado vai amordaçar vai proibir nossa opinião isso que os deputados favoráveis desse projeto fizeram de querer censurar nossa opinião vai ser amostra em todas as escolas eu queria que mais uma vez ressaltar que aconteça mais espaço como esse de audiência ao relator peço ao relator peço aos outros deputados que aconteça mais espaço como esse de audiência pública mas que os estudantes sejam convidados porque esse projeto não ameaça só os professores mas ameaça ameaça em cheio nós também que estamos diariamente querendo expor a nossa opinião a escola é a nossa segunda casa a escola é a nossa segunda casa um minuto E se nós não estivermos confortáveis de debater política debater gênero debater religião e estudar sobre isso também na escola em outro espaço a gente não vai aprender obrigado quero agradecer ao Elton Thiago ele que se manifestou contra o projeto e dando continuidade só mais um minuto para que a gente possa dar continuidade a essa audiência agradecendo a todos por nós termos chegado à conclusão gostaria de chamar o Max Lopes ele que é da Help Brasil e MBL que vai ter cinco minutos para falar a respeito e por favor vamos todos também como foi feito com o Elton ouvir também o Max ele que é favorável ao projeto cinco minutos por favor com a palavra bom dia a todos bom dia a comissão bom dia Romero pessoal nós somos favoráveis sim mas não a escola sem partido nós somos favoráveis na verdade deveria chamar o projeto escola sem censura vamos colocar nós não podemos combater uma corrente que já vem há mais de 50 anos doutrinada pelo pelo estudo do pela doutrina de Antônio Grams então praticamente sim eu ouvi vocês por favor pedir silêncio por favor esse projeto eu acho por exemplo em relação a nossa opinião o professor não é crime não é crime doutrinar não existe isso não é crime doutrinar mas nós não podemos também formar uma geração de dedos duros dentro das escolas então o que que nós o que que nós propomos é um debate muito mais aprofundado sobre esse assunto um debate nas universidades um debate no campo cultural um debate no campo político na sociedade e aí para chegar por último chegar no campo jurídico por que por que que nós colocamos isso todos nós sabemos que existe sim existe sim doutrinação nas escolas nós sabemos já houve fatos né existe vídeos existe tudo isso aí mas essa situação que já existe há mais de 50 anos é provavelmente boa parte também dos nossos professores dos nossos alunos foram doutrinados sim pelo gramicismo isso você pode colocar hoje estou falando sobre vivência vivência também vamos colocar para milhares de jovens que eu conheço eles colocam que o regime militar assassinou milhares de pessoas sumiram com torturaram milhares de pessoas que isso na verdade não é verdade entendeu isso não é verdade sim por favor gente silêncio vamos vamos ouvir por favor silêncio não é verdade entanto que existe uma censura silêncio por favor o filme 1964 armas e livros está sendo censurado nas universidades entendeu então eu acho na nossa opinião somos favoráveis sim um debate muito mais aprofundado um debate que pode colocar a sociedade expor realmente porque nas escolas hoje os alunos eles não tem outra opinião qual é outra opinião o professor vai fala o que ele aprendeu né e o aluno simplesmente vai ouvir aquilo sem tem uma opinião contrária não existe uma opinião contrária não existe isso entendeu então era isso que eu queria colocar na nossa fala recomendamos um debate muito mais aprofundado colocando para a sociedade colocando para para o campo universitário na política e tudo mais hoje na grade escolar na grade escolar por exemplo a gente não sabe o que um deputado faz a gente não sabe o que um senador um senador faz não existe informações políticas para os nossos alunos entendeu não existe e outra coisa silêncio por favor vamos deixar que o Max conclua eu tenho um filho de 13 anos que estuda num colégio internacional e estuda num colégio calma estuda num colégio público estadual e ele já teve relato comigo dele falar que o professor dele falou que a a Venezuela é uma democracia e que o sistema econômico da Venezuela é capitalismo então veja bem só estou colocando isso para dizer que existe sim doutrinação existe sindicalismo dentro das escolas para encerrar então essa é a nossa fala muito obrigado a comissão obrigado a todos vocês que participaram acredito sim que nós podemos investir mais em educação pedimos sim investir muito mais em educação e isso acredito sim para que lá na frente no futuro nossos filhos nossos netos não tenha que estar aqui por exemplo podendo fazer muito mais coisas e que está debatendo um negócio que sabe que no momento eu até concordo com vocês que é um concordo ainda que não está ainda muito claro entendeu obrigado bom dia retirar 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 atenção senhoras e senhores por gentileza com a palavra com a sua permissão deputado Emerson Bacil presidente senhores por gentileza encaminhando para a conclusão por gentileza deputado Luiz Fernando Guerra relator silêncio por favor nós estamos chegando já ao final da audiência peço que todos nós desde as 10 horas da manhã estamos aqui tudo bem ótimo vamos ouvir agora o nosso deputado Luiz Fernando Guerra que será o relator e nos próximos dias nós teremos aí a audiência da comissão por favor com a palavra deputado Guerra obrigado professor chegou cedo está certo 7 horas parabéns que bom pessoal gostaria de agradecer imensamente cada um de vocês que estão aqui eu estou muito feliz mais uma vez de ter ouvido os dois lados realmente isso pode engrandecer o nosso parecer o meu voto mas apenas lembrando aos senhores que essa discussão e aí procurador Olímpio que eu tenho carinho respeito muito grande conheço de longa data essa discussão começou na legislatura passada eu sou um deputado que assumi dia 1º de fevereiro entrei agora sou relator do projeto na comissão de ciência tecnologia ensino superior essa discussão a respeito da constitucionalidade concordando ou discordando dela foi passada pela CCJ foi aprovada em forma de substitutivo passou na comissão de educação não sei quais comissões a mais acredito que essas duas e agora está na comissão de ciência tecnologia ensino superior o voto que eu proferi que os membros da comissão decidirem ele não é terminativo quero lembrar os senhores que será votado em plenário e aí sim a discussão será mais embasada ainda porque os senhores poderão como diz o deputado Homero Marquez discutir poder tentar conversar com cada um dos deputados seja favoráveis ao projeto ou contrários para tentar demovê-los na questão do voto eu agradeço imensamente a procuradora a doutora Luciana a promotora de justiça Luciana Lineiro também a procuradora Margarete a doutora Andréia e também a conselheira Sandra além dos deputados que participaram dessa comissão porque com certeza engrandeceram e vão embasar sim o meu voto agradecer a cada um de vocês da PP pelo respeito eu acho que essa é a questão democrática que o deputado Arilson falava a gente tem que ouvir os dois lados entender o que as pessoas pensam respeitar a opinião eu como falei no começo tenho sim a minha convicção com relação a essa questão eu sou favorável que não tenha a palavra doutrinação seja de esquerda ou de direita tem que ter liberdade e é isso que eu vou pautar o meu voto então então gente vocês vão ver meu voto que vai acontecer na semana na sequência obrigado realmente agradecer deputado Bacil parabéns pela atitude obrigado professor Lemos deputado Luciana obrigado todos os deputados e a semana que vem a gente trata a respeito e vocês vão saber qual será o meu voto nessa comissão tá certo chegando ao final da audiência eu gostaria realmente de agradecer então ao deputado e autor do projeto Ricardo Arruda ao deputado Luiz Fernando Guerra que será o relator da comissão deputado professor Lemos aqui mesmo da comissão deputado Arius Chiorato deputada Luciana Raffanin deputado Soldado Fruitt deputado Homero Marquinhos deputado Goura deputado Everton também que integrar aqui o doutor Olímpio a senhora doutora Luciana doutora Margareth a senhora André e também a senhora Sandra como presidente da comissão de ciência tecnologia e ensino superior eu quero parabenizar a todos que ao final dessa audiência chegamos com o êxito de concluí-la muitos nos disseram que nós não chegaríamos nem na metade dessa audiência e eu quero parabenizar tanto toda a mesa que com independente da posição favorável contra foram brilhantes nas suas posições parabenizar vocês por estarem presentes por se manifestarem nós estamos num país democrático e essa audiência pública reflete isso se nós não estivéssemos num Brasil democrático essa audiência jamais se pensaria em fazer ou concretizá-la então chegamos ao final de uma audiência eu hoje como presidente dessa audiência pública não irei me manifestar o meu posicionamento em respeito a todos estarei dizendo da minha intenção favorável contra em plenário assim como todos os outros deputados e semana que vem eu acredito que a relatoria já presente a sua a sua posição favorável contra já iremos marcar uma audiência e uma sessão da comissão para a votação e já encaminhar os trabalhos para o plenário serão duas votações inclusive no plenário o professor Lemos sabe disso poderá ter ainda alguma emenda substitutiva ou alguma aprovação ou não mas eu digo que hoje mais uma vez a democracia foi enaltecida nessa audiência eu como presidente da comissão agradeço já passamos um pouco do horário mas com grande usidade nós encerramos essa audiência muito obrigado a todos obrigado a todos os presentes aqui e nós encerramos essa audiência e nós nós encerramos A CIDADE NO BRASIL